Salve galerinha, beleza? Bom dia, bom dia, boa terça-feira pra vocês Deixa eu ver que hoje é dia 16 de agosto de 2016 Estamos aqui na Suíça, na cidade de Lousanis Estou na minha casa, aqui no meu, aconchego o meu barzinho E aqui como são 5 horas a mais aqui no Brasil Já são meio dia e 25 da manhã de terça-feira Tá meio ruído a imagem, né? Deixa eu acender uma luz aqui Pra ficar mais bacaninha Eu acho que aqui vai ficar Deixa eu ver aqui, acho que assim vai ficar um pouquinho melhor, né? Beleza? Bom galera, em virtude de... Estou eu aqui, né? Mais uma vez tentando ajudar todo mundo De alguma forma ou de outra Espero que essa informação possa levar um conhecimento A alguns que ainda tem dúvida E por sinal, ajude a entender um pouco Sobre... As pessoas têm dúvidas sobre que tipo de categoria usar Pra trabalhar com caminhão, com carro pequeno e tal É uma dúvida constante aí Eu fiz um pequeno resumo aqui Pra ficar mais fácil pra poder falar pra vocês Algumas coisas que eu peguei na internet E vou passar pra vocês Pra quem tem ganhador Bom, todo mundo sabe que é... Rodar pelas estradas do Brasil afora é o sonho de muita gente Muita gente que vive com isso na cabeça Mas é preciso ter muita força De vontade, paixão e dedicação pela estrada Porque não é muito fácil não Às vezes vocês veem vídeo, veem uma coisa ou outra Mas você tem que abdicar-se Deixar de muitas coisas pra você poder Viver a vida da estrada Solidão Abdicar dos amigos Das baladas Dos parentes De pai, irmão, filho, filha Festas Comemorações Datas comemorativas Então é muito difícil Até um certo ponto você vai bem Mas depois você acaba vendo Que você se dedica tudo Pra não viver quase nada Mas é bom, é gostoso Você tem uma sensação de liberdade maravilhosa Você comandar um caminhão enorme De 30 metros Uma máquina super poderosa E andar pelas estradas Sempre dentro da responsabilidade Consciente e orientado Pra evitar de fazer alguma besteira na estrada E evitar que os outros sejam prejudicados Então algumas dicas aí Que eu posso dizer pra vocês É que pretende iniciar nessa profissão Mas pra quem já tá cansado De saber das especificações Tal, tal Pra ser caminhoneiro Vale a leitura como lembrança E até E até pra conferir Se tudo está certinho Vamos lá Vamos recapitular Então pra quem você que tem dúvida E pretende futuramente ser um caminhoneiro Eu vou dar alguns passos aqui Pronto, primeiramente Você vai precisar de uma carteira de habitação É óbvio E é preciso estabilitar na categoria C E em alguns casos da categoria E Que era pra veículos com articulações Ou seja Qualquer veículo que ele tiver uma articulação Dobrar você vai precisar dessa categoria Primeiro requisito Pré-requisito Pra exercer a profissão É ter a categoria A carteira nacional de habilitação Na categoria E Na categoria C E em alguns casos da categoria E Para conduzir caminhões maiores Com articulações Mas não é só isso Você precisa ter um tempo de habilitação Além de mais O pior de tudo é a tal da experiência Que todo mundo pede Mas vamos lá Isso aí é o segundo plano A categoria C É estar habilitado E estar habilitado no mínimo A um ano Na categoria B Ou seja Pra você tirar a categoria C Você tem que estar no mínimo Habilitado a um ano Na categoria B E da categoria D Você deve estar habilitado No mínimo No mínimo não Ele deve estar habilitado A dois anos Na categoria B Ou já um ano na C E ter 21 anos completo Ou seja Você tem que ter Um ano na B Um ano na C Daí automaticamente Você vai estar com dois anos De categoria B Se você tiver por exemplo Dois anos na categoria B Você pode tirar Já a categoria D No caso Se eu estiver falando Alguma coisa Que está errada Alguma coisa Eu gostaria que vocês comentassem E me ajudassem E deixem no comentário Que às vezes tem alguma coisa Que não bate muito certo E pra você ter a categoria C Você tem que ter 21 anos completo Categoria E Estar habilitado a um ano Na categoria C Ou na D E também ter 21 anos Ou seja Você pode ter a categoria E Pra carreta Veículo articulado Você tem que estar habilitado A um ano na categoria C Ou na D E ter mais de 21 anos Se a CNH Que é a Carteira Nacional De habilitação D For obtida A partir da C Não é preciso Esperar o prazo de um ano Dá pra ir direto Da categoria D Para a E direto Lembrando que é preciso Realizar processo de mudança Da Carteira Nacional De habilitação Ela deve estar Em situação regular Sem nenhuma inflação grave Ou gravíssima E Sem reincidente Em inflações médias No último ano Ou seja Você tem que estar Com a carteira Limpinha No último ano Quando você for fazer a troca Mas como solitar Essa mudança? Bom Você vai precisar Ir até o departamento de trânsito Que é o dentro da sua cidade O mais próximo E agendar um horário Agendar um horário Para você fazer a mudança Fazer a coleta biométrica Que é pôr o dedão Na parte biométrica Para coletar as digitais Tirar uma foto digital Apresentando o protocolo De agendamento Os originais da cópia De RG CPF Comprovante de endereço Passar pelo exame médico E pela avaliação psicóloga Pela avaliação psicológica E É necessário informar ao médico Se você exerce Alguma atividade remunerada Na área Para a qual Observe Constante o documento Ou seja Você vai trabalhar Você vai usar a sua carteira Para trabalhar Você tem que informar lá Que daí você vai ter que fazer O tal AER É AER É AER Sim Participar de 20 horas De aulas práticas Isso é pro início Quem está fazendo a carteira Primeira vez 20 horas práticas De direção Vincular Fazer e obter Aprovação Na prova prática De direção Que é o teste É prático Lembrando Que todos os testes Devem ser feitos Em qualquer autoescola Autorizada pelo DETRAN Ou seja Tem que ser autoescola Autorizada Feito tudo isso Agora você vai precisar De um curso Especializado É Não é só fazer a carteira Isso mesmo Um curso que vai te auxilar Na capacitação De acordo com o ramo Que você escolher Se você vai trabalhar Com ônibus Se você vai trabalhar Com veículo de autoescola Se você vai trabalhar Com veículo escolar Vai trabalhar Com produtos químicos Vai trabalhar com Cada veículo Você vai precisar Fazer um curso Complementar Para se especializar Nessa área Entendeu E Então Esses aí Alguns princípios básicos Que você vai precisar Para você fazer Obter a carteira Passar por esse processo Que é de conhecimento De muitas pessoas E isso vai fazer Com que Você fique Qualificado Para poder Trabalhar com o caminhão Aí a parte mais difícil É a tal da experiência Que Dificilmente Alguém vai dar Experiência Um caminhão Largar um caminhão Na mão de uma pessoa Que nunca rodou Numa viagem Sem nunca ter Trabalhado Com nenhum tipo De veículo Então tá aqui Minha carteira Eu Curso do MOP Direção econômica Gestão de pneu Mecânica básica Você se entupiu De curso Você chega lá Nunca trabalhou O senhor já viajou? O senhor já foi Até o Qual foi a sua viagem Mais longa Ela nunca foi Então o que que acontece? Caraca É difícil Muito difícil Então Eu sempre aconselho A todo mundo Quando você começar A fazer Esse tipo de coisa Procure sempre Um nível baixo Procure trabalhar Ali perto da sua casa No material de construção Procure trabalhar Com a caçamba Vai puxar linha Vai puxar alguma coisa É a forma que você tem E nunca se esqueça De tudo que você conseguir fazer Registrar isso De alguma forma Ou de outra Ou seja Documentar Seja o que for Procure sempre trabalhar Nem que seja um pouco Trabalhar pra Esquentar a sua carteira Esse dia eu coloquei Na minha página No Facebook Eu tava precisando De tantos motoristas Em tal empresa Cara Todo mundo falou mal Da empresa Porque ela paga um pouco Porque os patrões São isso Cara Se você tá pra esquentar Sua carteira Você não pode olhar isso Esquece isso Eu sempre falo Você que nunca trabalhou Não tem experiência Com carreta Com caminhão Com qualquer coisa O primeiro começo Você vai pagar Pra trabalhar O seu salário É a sua carteira É a experiência Que eu vou te dar Aí tá lá a empresa Te dá a oportunidade Mas o cara fala Não porque lá roubam Porque não pagam bem Porque essa empresa Não é uma porcaria Porque só tem caminhão velho Porque só fica ali Não sei o que Puxando e puxando aquilo O que que acontece Cara Você nunca vai conseguir Uma experiência Então o primeiro passo É você vai ter que Submeter esse tipo de coisa Ou você vai trabalhar Ali próximo Com alguma coisa simples Ou Você vai ter que Se sacrificar De alguma forma Porque ninguém vai te largar Te pagar super bem Aí no caso No Brasil Sete mil Cinco mil reais Te dá um FH novo Ou um Scania Top line High line E vai largar Você que nunca dirigiu na vida Pelas estradas do Brasil Afora Isso não vai te acontecer A não ser que for Teu pai Teu tio Teu parente Que tem a empresa É um caso a parte Mas Empregador em si Não vai dar essa oportunidade Primeiro Porque o empregador Às vezes o caminhão Tá tudo seguro Mas às vezes nem é tão importante O caminhão Que eu vi você falando Mas sim o cliente Às vezes a importância Para ele é o cliente A carga chegar com segurança E não queimar o nome da empresa Então para isso Que ele precisa de gente Que tenha experiência Procure fazer a sua experiência No degrau Vai começando Eu pegava ônibus velho Puxava ali Puxei Sofá Puxei areia Tudo pertinho de casa Ia com os outros Para olhar como é que fazia Como é que cruzava a marcha Como é que fazia a reduzida Foi assim que eu aprendi Faltava pouco Lamber o caminhão O cara lavar o caminhão Para poder O cara deixar Dar uma voltinha Na quadra ali Para aprender Para saber como é que Como é que regulava um freio Estava sempre curioso Procurando saber Me entender Como que é Perguntando Sempre dando dentro Da humildade E depois quando você Tira a carteira Comece Nem que você conhece No ônibus urbano Que eu acho Que é bem pior Que caminhão Porque você está lidando Com gente Mas é Uma van Uma van Uma caçambinha Não tem nada Na sua cidade O cara procura outra coisa Então velho Como é que você vai querer Trabalhar de caminhão Na sua cidade Se não tem vaga Para caminhoneiro Das duas Ou você sai da cidade Vai procurar em outro lugar Ah mas é mulher As crianças Ah então Você mudou de profissão O que que tem na sua cidade O pessoal mexe com Amarração de vime Vai trabalhar com amarração de vime Se você não quer sair da cidade Não quer abrir mão De ficar Procurar em outra cidade Vai trabalhar com Com plantação de tomate Que é o que Está tendo na sua cidade Vai arrancar É Apanhar café Está tendo na sua cidade Não tem outra coisa Não tem vaga de caminhoneiro Vai Sei lá Corta a cana Ou você sai E vai procurar Em direção a outro lugar Ah mas eu estou faz um ano Desempregado Ninguém me dá oportunidade Mas claro A sua cidade Só tem duas empresas As duas nunca abrem vaga Não tem lotado Como é que você vai arrumar oportunidade Você tem que ir onde Está o transporte Onde funciona a coisa É onde você tem que Procurar o serviço Você não vai procurar Peixe É No deserto No bar Você vai procurar na água Você não vai procurar Areia É Lá no meio da floresta Você vai procurar Onde tem areia E assim é o serviço Tem que procurar o serviço Onde tem Tem gente que não sabe Se mexer Tem gente que quer que as coisas Venham no céu E coloque na sua cabeça Faça de conta que você é o patrão Você é um grande empresário Tem vários caminhões Tem clientes importantíssimos E trabalha aí na área de transporte Há muitos anos Como é que você Você teria coragem De dar um caminhão novinho Que te custou um milhão de reais Na mão de um menino Que acabou de tirar a carteira Há mês passado Há seis meses atrás Que nunca trabalhou com caminhão E é um cliente importantíssimo É o carro-chefe da sua empresa Você vai largar o caminhão Na mão de uma pessoa assim É óbvio que não, gente Então procure Se especializar Comece devagar E o tempo vai passar Do mesmo jeito Da mesma forma As coisas O teu sonho Se você Ah, mas tá muito longe Do meu sonho Cara O tempo vai passar Do mesmo jeito Então procure Tem um exemplo Muito aqui Que é o meu amigo Murilo Esteve Tem até um canal aí Serra no 90 Quinta reduzida Tem um canal no YouTube E pergunta pra ele Como que ele começou Quando ele conversava Comigo Ah, pois é É assim que ele fez Começou devagarinho Os caras começavam A deixar ele ali por perto Com o caminhão velho Fazia uma entreguinha ali De 40 quilômetros Voltava Hoje anda por tudo Ele já tá com mais de 2 anos Lá na empresa Tinha que bater Caçamba carregada De cimento Argamassa Emagreceu mais de 30 quilos Menos de um ano No esforço Mas ele queria Correu atrás do sonho Hoje já tá em caminhão novo Já sabe bem Qualificado Nunca se acidentou Sempre trabalhando E eu fico orgulhoso Semana ainda recebi Uma mensagem ali De uma pessoa dizendo Olha Jair Com aquelas dicas Que você deu Da carreta e tal Consegui passar No teste do Detran Tá na baliza Fico Olha isso é impagável Mas a gente procure Saber se você quer Trabalhar com caminhão Se você gosta disso Se informe certinho Se você já se informou Não tem ali Onde você tá procurando Procure onde você vai encontrar Ou mude de profissão Ou dá um tempo Trabalhe um pouco Em outra coisa Até você se estabilizar um pouco Reservar alguma coisa Pra você poder procurar o trabalho Desejo sorte pra todo mundo E infelizmente É assim que funciona Os empresários Não querem correr esse risco Precisam de gente Que saiba Ah mas como é que vai funcionar Já cansei de fazer vídeos Explicando sobre isso Sobre experiência Não experiência Os empresários Deveriam Ter uma escolinha Deveriam dar acompanhamento Cara mas eles não querem É muito problema A empresa que eu trabalhava Tinha escolinha O cara entrava lá Fazia escolinha Quatro meses O cara saia da firma Botava a empresa no pau ainda E assim Eles não querem ter dor de cabeça Por isso que É muito poucas Empresas que dão essa oportunidade O cara chega lá No começo Falta pouco Lamber tudo Depois em três meses Já começa a xingar Porque esse caminhão não presta Porque essa linha não quer Porque isso aqui não presta Então se você tiver a oportunidade Não adianta Você querer trabalhar em grandes empresas Que eles não vão te dar as coisas Procure Que vai te dar Fala resumir bem Que vai te dar serviço Pra você esquentar a carteira A empresa boca de porco A gente fala Aquelas empresas que pagam mal Você se lasca todinho Você se ferra todinho E não nunca nenhum Vai trabalhar com sal e com comida É o que vai te dar a chance De você esquentar a carteira Dito e feito É raramente que vai conseguir Alguma coisa fora disso Aquela empresa que está sempre tendo vaga Nunca para motorista É essa empresa que você vai conseguir Esquentar a sua carteira E ter a oportunidade Fora isso Eu lamento dizer Boa sorte galera Vamos firme O sonho está aí Tem que sonhar para conquistar Espero que tenha dado uma forcinha Para vocês aí E essas informações aí São fáceis de conseguir hoje em dia Você procura na internet Os Detran É só mais um bate-papo Para descontrair Valeu galera Boa terça-feira Fui